Vamos abrir, vamos abrir a Gabi! Uou, bebê! Gente, olha que eu ganhei a Gabi! Devagarzinho, para não quebrar! Que linda, bebê! Quem vai montar essa casinha? Eu! Sabe, filha? É a casinha mesmo, bebê! Vamos ver aqui na caixa! É a mamãe, mamãe! Tem até um elevador! Igualzinho do desenho! Dá para a mamãe ver, filha! Ah, depois que montar a gente põe nos... Nos rooms! Aqui, como é que vai ficar? Deixa a mamãe mostrar aqui! Ó! Gabi Dollhouse! Nossa Senhora! Quanta coisa! Tem um quartinho, tem um playhouse! Vamos ver se a gente vai conseguir montar, filha? Yes! Quem ganhou esse presente? De quem que você ganhou, baby? Papai não te trouxe? Pé! Mamãe espera! Papai é pé! Papai é bichinho, mamãe! Papai é bichinho! Papai é bichinho! Tata foi pegar! Ó, agora vamos ver! Põe! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Já tá abrindo! Tá abrindo sozinho, filha! Onde já tá? Pode ser com a mãozinha! Só puxar assim! Ó! Tá quase pronto, gente! Que linda essa casinha, baby! Ó! Quinto! Ai, é os móveis da casinha, filha. Ai, tem tudo, gente. Muito fofinho. Tá quase pronto, baby. Oi, cadê a Hayley? Que dente, meu amor. É o contrário. Essa aqui é a caixa mesmo, é o contrário. Pega essa. Caixa aqui, meu amor. Yes! Yes! E agora? Essas partes aqui, essas partes separam os andares. Aqui está. Que fofinho, baby. Isso. Agora tem que colocar os floors, baby. Esses são os floors, lá nos andares. Aí, ó. Igual o que eu estou fazendo. O que é isso, meu amor? Deixa a mamãe ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A mamãe ver, filha? Nossa. Cabeça para baixo. E tá... Ai, que linda que tá ficando essa casinha, gente. Tá lindo. Que presente lindo que a Hayley ganhou do Papai Noel. Você amou, filha? Muito? É... Você vai colocar os móveis, baby? Cadê o sofazinho? O sofazinho você põe aqui, ó. Na salinha de música. Isso. Isso, meu amor. Tem que pôr aqui em cima. Certo? Oi. Lindo, né? Olha aí, filha. Fecha ela e mostra como é que ficou. Eu estou. Oi, gente. Filha, ficou linda, amor? Ficou linda, baby? Isso. Filha, ficou linda, bebê? Eu sei. O que é aquilo ali? A arvoreinha? Mostra. O que é essa parte aí? Ah, e o elevador também? E, gente? Esse é o elevador. É o elevadorzinho. Tem até... Já tinha esse, né? Esse não ganhou hoje. Já tinha. É o Fairy Garden. Fala. Não. Não tem Fairy Garden. Então, esse é o elevador. Ah, tá bom. Nossa, filha. Tudo da Gabi. E, você é o Peony. Muito fofinho. Peony. Peony! Gabi tem tempo. Você tem? Ei, Peony. Não, mas... Eu vou pintar. Você tem que pensar o que eu pintar. Olá? Você tem que vir aqui. Ok. Me, me and you. Não. Que lindo, gente. Daddy house? Não. Não. You and me. Aqui na parte de trás também tem Né? Vamos fazer uma foto aqui Baby Vamos fazer uma foto Dê 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 uma foto Olha Olha Vamos ver gente Perdi de tão rápido Vai de novo amor Dois, três e Nossa Aqui Aqui Entendi Você gostou ele da nova casinha? Amou Ok gente Fala Eu vou brincar muito agora Brincar muito Aqui Vamos falar bye bye sim Cadê ele? Oi Fala bye bye pessoal Bye bye Vou brincar muito agora gente Ok Manda beijinho Fala bye 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 Tchau.